Será que ele é um bom caderno para Paneta Tinteiro? Paneta Tinteiro? Falando sobre a propriedade, tô gravando o áudio Olá, aqui é o Marcelo, desesperadamente precisamos de um corte de cabelo E eu vou cumprir a minha promessa E dar, eu tô prontos olhando, tô olhando pra lá Hoje eu vou passar o jor... Vídeo, podcast e outras coisas no nosso parco Momento de... Tem uma pata de gato no meio da parede Como assim, mano? Hoje eu vou passar julgamento no Q25 Q25, no castelo Falando sobre caneta de tinteiro, tinta, desniceiro Desniceiro, desniceiro e rachaça Tudo bem? Hoje eu vi, eu já vi mais ninguém Por que você tem um molesquinho? O molesquinho é te provi... 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 Será que ele é um bom caderninho para caneta de tinteiro? Espero que esses dois pequenos tutoriais tenham sido úteis Antes de começar a dizer, então Será que ele é um bom caderninho? Oi? Se você é um assinante do Norte de Papel, você deve estar surpreso de ver só a minha aqui E não eu, o Luciano, falando sobre... Nada E aqui no Brasil, você tem um vidrinho Pilot Eu falei, Parker? Eu tô falando da Pilot Tá da China, da japonesa Enfim Hoje eu vou passar ju... Inscrito Crown Aqui na base da... Da... Tampa Esqueci o nome desse negócio Acontece que no Norte... Foco, foco... Alô, foco... Muito obrigado Vamos lá? Pra trás do box... Su... 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 Foi premi... Mas... Veها... Em... Te... osos... A... A... E... Legenda Adriana Zanotto